E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal pra vocês E sejam todos bem-vindos a mais uma review de times brasileiros Só que agora é na série B, beleza? Através da nova atualização do The Joker patch 6.3 Demorou? Recentemente no canal eu só estou postando os vídeos desse patch, beleza? E se você quiser adquirir essa versão, eu vou deixar os contatos dos criadores aqui embaixo na descrição, beleza? Mas antes de falar desses times aí de fundo, deixa o seu gostei aqui abaixo pra ajudar tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo Se inscrevam se for novo por aqui e ativem o sininho das notificações E agora, bora lá pro assunto do vídeo Pois então galera, eu já fiz uma review de todos os times brasileiros da série A, beleza? Desse patch aqui de novembro do The Joker, tá? Se você não assistiu, é só clicar aí nos cards que está aparecendo aí em cima E também eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição também, fechou? Aqui você só vai ver os times aí da série B Que se localiza na Liga Resto do Mundo América Latina, tá? Ainda não temos a série B de fato Igual que temos aí de exemplo o Infinite Patch Fechou pessoal, que inclusive acabei de baixar uma nova versão deles Que na próxima semana eu vou estar postando aqui pra vocês de graça Tá certo? O The Joker terá sim a série B, mas só no ano que vem, beleza manos? Eles já estão em produção fazendo as faces, uniformes e muito mais Até porque né galera, a série B daqui pra frente vai ser muito essencial ter nos pads Certo pessoal? O Grêmio indo pra série B Ituano, Criciúma, Novo Horizontino, Tombense, Chapecoense também Botafogo subindo pra série A, Coritiba, Havaí Então podem aguardar a série B totalmente refeita nas futuras atualizações Beleza? The Joker já vem com a série B, né pessoal? Ano que vem aí 100% atualizado com times novos A bola oficial também O Infinite Patch já tem aí há muito tempo no mercado E só falta o Onfire e também o El Faraó, né manos? Mas quem sabe, né pessoal? Qualquer novidade é claro que eu trago aqui no canal pra vocês Beleza? Então esse foi o vídeo Eu já vou embora Mas a review vai continuar aí pra vocês Beleza? Daquele jeitão pessoal Se gostou desse vídeo aqui Deixa seu like Se inscreve se for novo Ativa o sininho das notificações Compartilha esse vídeo com geral Comenta o que você achou E eu espero ver você num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal oficial Sobre a antiga geração de consoles Aquele forte abraço a todos E falou É nóis Tchau 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 Tchau